Bem, olá, bom dia, Fonte 10RJ. Hoje nós estamos aqui nessa matinal, fazendo um convite a vocês, que daqui a pouquinho temos uma surpresa hoje aqui na Secretaria Municipal de Saúde, aqui no SUS, a gente está aqui gravando, e daqui a pouquinho a gente vai estar transmitindo para vocês, são muitas emoções, nós que durante o ano todo acompanhamos a situação do caso do Dr. Janilson, médico ginecologista, e que por um milagre de Deus, um ser tão iluminado, tão generoso, tão profissional quanto ele, e hoje está retornando às suas atividades aqui no SUS, cujo atendimento acontece aos sábados. E nós não poderíamos, São Cidades RJ, eu, como jornalista, que sempre acompanhou o tratamento dele, desde o início, publicando, pedindo mensagens aqui em vocês, que colaboraram aí nas orações, que foi realmente um milagre de Deus. É um milagre de Deus hoje nós estarmos aqui para gravar o retorno de Dr. Janilson às suas atividades. Então, estou fazendo aqui essa chamada para que daqui a pouquinho vocês possam acompanhar ao vivo, muita emoção, a chegada dele aqui para atender hoje as suas pacientes. E lembrando que nós estamos até um pouquinho atrasados, porque ele está fazendo um parto, ele acabou de fazer um parto no hospital Armando Vidal, e está a caminho para cá. Então, nós estamos fazendo essa chamada aqui, para que vocês fiquem atentos, e possam aí, né? É uma celebração, é um momento de muito agradecimento a Deus, né? E passamos aí, estamos passando por esse vírus maldito, que está feifando vidas, dia após dia, e a gente fica muito triste, porque não são todas as vidas que estão sendo salvas, né? Por um milagre de Deus, infelizmente, muitos não estão acreditando que este vírus é letal. Então, gente, façam cumprir com os protocolos. Não saiam de casa para ficar na rua, sem fazer nada. Usem máscara, usem todas as medidas protetivas de higiene, tenham cuidado. Não coloquem a vida de outras pessoas em risco, porque quando vocês estão na rua, muitos estão na rua andando à toa, sem fazer nada, aglomerando, fazendo festas, no outro dia vocês podem estar fazendo, nem o velório, mas sim, vendo, nem podendo ver quem está indo embora da família de vocês. Então, a gente da imprensa tem cobrado, embora muitas pessoas, de forma incompreensiva, acabam distorcendo a realidade dos fatos, não estão acreditando. Então, a verdade é, acatem as medidas protetivas, tentem não fazer aglomerações, esqueçam festas. Nós não estamos em momento de festa, de fazer movimento, aglomerações. Nós estamos em momento de fazer oração. O mundo está precisando de oração para que esse vírus, Deus nos permita esse vírus ser eliminado o mais rápido possível. Então, é isso que a gente pede, encarecidamente, e hoje trazendo essa notícia maravilhosa para vocês, que o doutor Genilso volta às atividades. Um médico que foi aí, um milagre de Deus. Ele ficou dois meses entubado, em estado gravíssimo, perdeu a sua mãe, nem pôde saber que a mãe tinha partido pela Covid, por conta da Covid, e ele quase que foi. Mas Deus quis que ele ficasse para nos dar essa alegria, para nos dar esse testemunho, para nos dar essa força de acreditar de que o milagre de Deus existe para quem tem fé, para quem tem foco, para quem tem temor, e se concentre nesse momento de fazer a nossa parte. Então, gente, daqui a pouquinho, agradeço a vocês que estão acompanhando. o São Cidades RJ, mais uma vez, se coloque aí na falinha de frente, na divulgação, encarecidamente pedindo, vamos fazer a nossa parte, porque o país hoje está numa situação gravíssima. Nós estamos com perdas de quase 3 mil pessoas por dia, hospitais colapsados, não há mais condições das pessoas nem irem para os hospitais atrás de recursos. E muitas das vezes, não é só por causa dos sintomas da Covid, outras pessoas podem estar morrendo porque não tem atendimento, não tem UTI. Então, a gente está vivendo o colapso, né? A realidade triste aí que chegou e foi avisado, mas a maioria da população brasileira não quis acatar. Então, agora é repensarmos as nossas atitudes e colocarmos as nossas atitudes, né? Em dia, em respeitar aí e acatar as medidas protetivas. Daqui a pouquinho, a gente vai retornar, então, com a chegada de doutor Genilso aqui na Secretaria Municipal de Saúde, onde ele atende. E hoje, ele tem atendimento, um atendimento aí, né? Restritivo, limitado, porque são poucas, de acordo com as normas da OMS, você agora tem, nós temos que ter total segurança e um número muito reduzido para atendimento. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, transmitindo a chegada dele triunfal, iluminada por Deus, né? E que nós também sejamos iluminados por Deus e protegidos contra a Covid. Então, ele que é um sobrevivente, um milagre de Deus, hoje está retornando, após todo esse período, às suas atividades aqui em São Fidés. E fica aí o nosso agradecimento a todos aqueles que compartilharam conosco nos momentos da divulgação, com tristeza até, da situação pela qual ele passou e pela qual muitos estão passando. E hoje, em respeito às vidas que se foram, a gente também pede a Deus aí o conforto a todas as famílias que tiveram seus entes ceifados pela Covid-19. São Fidelis RJ, um agradecimento a todos vocês, um bom dia, fiquem na paz e, por favor, usem máscara, evitem aglomeração e vamos fazer a nossa parte e orarmos para Deus para que nós possamos, né? Daí, com as vacinas chegando no segundo semestre e que a população toda possa ser vacinada o mais rápido possível para que nós saiamos desse quadro crítico e que não está trazendo muito transtorno, muita tristeza para o nosso país em todos os segmentos. Ok? Um abraço até daqui a pouquinho com a chegada aqui do Dr. Genilson Carneiro hoje aqui, voltando às suas atividades aqui no SUS como médico ginecologista. Um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.